Música Região Norte de Campo Grande, fica pertinho do Anel Rodoviário, dá acesso pra saída ali pra Cuiabá, quem vai tomar rumo pra Bandeirante, Jaraguari, conhece lá, né, Osílio Sibirão? É, ali na saída pra ABR, 163, tem o bairro Taquarau Bosco, você conhece? É, é lá também que está um problema, lá também tem aquele problemão, com terrenos baldios que estão se tornando depósitos de lixo. A reportagem você vê agora com Gustavo Monge e Lourival Furtado. Poucos metros da avenida Senhor do Bom Fim, dali pra cá, Lourival, até lá em Baixão, é o Taquarau Bosque. E tem gente por aqui levando o bosque ao pé da letra, mas não com árvores, mas com mato. E muito, viu? Música Bem ao lado do terreno mora a dona Norma, 19 anos na região. Esse terreno já foi seu, inclusive, e era limpo hoje? Exatamente, no tempo que um era meu, o outro era de outra irmã, a gente mantinha ele limpo, era o estacionamento da família, era dia de festa. Aí, a partir do momento que minha irmã se mudou e que eu mudei pra lá, aí acabou o respeito. Vocês venderam os terrenos? Nós vendemos os terrenos e aí a gente não sabe mais quem são os proprietários. Aparece um, ah, eu comprei o terreno, vou construir, eu vou comprar. Mas não aparece ninguém pra construir e muito menos pra limpar. E lá naquele telhadinho de fundo pro terreno é a casa da dona Vanda, que também é obrigada a conviver com isso. É, tem muito caramujo, tem um mato, tá tomando conta daquela casa ali do fundo. E é perigoso marginal, né? Pular lá dentro do meu quintal, né? Certa vez chegaram a tacar fogo aqui no terreno? É, uma vez tocaram fogo e como eu tava em casa, o dono da casa, daí saíram correndo e jogaram água, né? Pra pagar, né? Então eu gostaria que essa pessoa, que fosse dona desse terreno, limpar-se, né? Quando chove, cheio de caramujo, lota, caramba. Vem tudo pra dentro de casa? Não é só aqui, é a vizinha também. Tem um monte de criança aqui, é um perigo. Um monte de criança. E adivinha o que tem aqui no meio desse mato, Lurival? Quero ver. É um sofazão. É impressionante, todo o terreno baldio tem que ter um sofá jogado. E ao lado, de quebra, ainda tem um fogão velho, ó. Ainda bem que eu sou alto, rapaz, porque se é o semi no meio desse matagal todo aqui, ninguém nunca mais ia achar ele, viu? Pela altura que tá. E tem uns buracos que... Tão doido pra derrubar a gente, traiçoeiros. Aqui tem um trieirinho, várias casas do outro lado. Escuta, tem um creque aqui, velho. Algum caramujo aqui embaixo. É, aqui não tem jeito. O mato tá maior que eu. Só mato. Dá pra ver as duas mulheres lá fora? A dona Wanda e a dona Norma? Quase somem também no meio do mato. Isso porque elas estão fora do mato, viu? Aqueles caramujos que a gente viu ali são poucos, viu? A dona Norma garante que tem muito mais dentro da casa dela. E é o que nós vamos mostrar agora, é isso? Há uma festa aqui dentro aqui, que você nem queira saber. O peixe tá tão caro, quase que eu peguei caramujos. Não vieram pro Brasil pra fazer a festa? Quase que eu peguei os caramujos. O problema são as doenças depois, né? Cuidado com o cão aí. Aqui são os lugares preferidos dos caramujos. Mas não sai na terra. Ó, tem um grande ali, hein? É, aqui tem, hein? Começa a fazer a terra. Isso aqui são os que eu matei ontem pra recolher hoje. Os que estão no chão estão mortos. Os que estão mortos, eu já virei pra tirar toda a água deles. Agora aqui, ó, vocês podem olhar que tem de ponta a ponta. Eles vêm de lá do terreno. Meu, olha o tamanho disso aqui. Esse deve ser o pai de todos. Daqui a pouco os caramujos vão começar a jogar bola aqui, né? Vale reforçar aquele recado pra que não peguem com as mãos esses caramujos. Não só o pessoal do Tacaral Bosque, mas de todo o Mato Grosso do Sul. Isso tem uma praga que se alastrou por todo o país. Fizeram uma besteira tremenda de querer criar esses bichos aí pra consumo humano. Mas esses bichos aí, na verdade, transmitem muitas doenças. Não pegue com a moça. Você vai retirar, pegue com um saquinho, né? Uma luva. Coloque dentro de um recipiente. Coloque. E tem gente que fala que é pra pôr fogo. Mas isso aí só os adultos, hein? Molecada, nem pensar em pegar esse negócio aí pra tacar fogo. E alertar também a zoonose, né? Pra tomar providência. Porque esse bichinho aí, além de transmitir essas doenças todas que o Rodrigo mencionou, tem também aí, serve de depósito pro mosquitinho da dengue, né? Tem lembrado. E é bom ressaltar que a zoonose tem que ser comunicada pra que ela compareça e faça a sua parte. Muitos caramuzos, ó, por causa do terreno baldio. Aí tem gente que acha, pô, mas vocês ficam mostrando terreno baldio do Tacaral Bosque. Aí tem hora que vocês mostram lá no Copa Rádio. Aí tem hora que vocês vão lá pro centro de Campo Grande. Tem terreno baldio também. Mas, gente, é um problema que diz respeito ao coletivo. Um terreno. Olha só. Um terreno. Calcule quantas famílias no entorno desse terreno, né, Alcides Bernal, estão sendo atormentadas dia e noite por causa de tudo que sai dali, né? É, com certeza. E é importante, Rodrigo, registrar que nós estamos aqui pra dar vez e voz à população. A região do Tacaral está agradecendo nesse momento. Eu não tenho dúvida, só tá achando ruim e assistindo o nosso programa, aquele que tá, de repente, achando que está livre dos problemas. O problema do seu vizinho é seu também quando se trata de problemas como esse, da doença, da sujeira, da bandidagem. E o balanço geral se prestou a isso, dar vez e voz à população do nosso estado. A gente tá vendo aí, né, todo tipo de lixo, tinha fogão velho, sofá. E aí entra o comportamento dos moradores, né? Alô, comunidade do Tacaral, quem é de bem, cobre sim. Você tem esse direito de cobrar a atitude do vizinho que não colabora. Vê, ao ver, repreenda. Ô, amigo, por favor, pô, não joga, faça isso não. Você tá atrapalhando a minha vida, a tua. Você tá deixando o bairro mais feio. E ó, esse problema foi encaminhado também pra assessoria de imprensa da Prefeitura de Campo Grande, que disse já ter encaminhado pra repartição competente em fiscalizar, em xeretar e saber quem é o dono, fazer a fiscalização, fazer valer aquilo que tá na lei, né? De multar, de cobrar, que seja limpo. Espero que seja rápida a solução pra esse problema. Tchau.